Extratop Continuação do audio tutorial Isso também é tivo. Guarda Castelo perde 5 pontos de saúde e agora tem 17. É a vez de Guarda Castelo, turco 7. Guarda Castelo não pode comprar cartas. Guarda Castelo poderá comprar no próximo turno. Guarda Castelo, bola de neve. E tadaí, reis nutritivo? Leva. Fotosíntese, bola de neve. Fotosíntese, bola de neve. Fotosíntese, bola de neve. Só as espadas de gelo? Tão que crítico. Isso também é tivo. Guarda Castelo perde 5 pontos de saúde e agora tem 12. É a vez de Guarda Castelo, turco 8. Guarda Castelo compra uma carta do seu caralho. Guarda Castelo descarta uma carta que não pode sair do vídeo. state de serviço, bola de neve, vagy guclPERTIVA. Está aqui a reis nutritiva, mas eu já não consigo usar a reis nutritiva. Vamos usar bola de neve. Ricardo usa bola de neve. Isso também é repetível. Guarda Castelo perde 2 pontos de saúde. Agora tem test. Vou bot tapando devagarinho para ver se consigo usar a reis nutritiva. Guarda Castelo descartam uma carta que não falta é treinagem, país guclRETiva. Aqui já posso usá-la. Ricardo usa aqui no tri Sweat, on the way your vacation,아ие de Ricardo aumenta de 0 para 1. Ricardo obtém 20 pontos de saúde, e agora tem 3 para 3, é a vez que Guarda Castelo usa 10. Vou tentar usar outra vez fotossíntese. Vou tentar usar outra vez fotossíntese. Consegui. Era matado agora. Vamos tentar usar a avalanche. Vamos tentar usar a avalanche. Vou 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 tentar usar a avalanche. Vamos fazer a avalanche para a avalanche. Vou tentar usar a avalanche. Outras coisas para encher a vida que deixei para trás. Centro para baixo. Agora para a esquerda. Acima. Passarei. Já apanhei. Tenho 57 pontos de vida. Vamos para a direita outra vez. Pessoal encontrar a saída. Estes mapas sem vento. Irrita-me pessoal. Não consegui encontrar a saída. Vou procurar a saída à direita. Também não encontrei. Encontrei agora a saída para a direita. Vou procurar. A minha vida está a 57.60. Fico para norte. Vou apertar o castrão. Ai! Mais uma viagem das flores. Vou mudar para ele. Ai! Ais! 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 Eu não tenho um world challenge. Que be машinha achando? Vamos lá! Eu acho que é isso aí? Eu não posso usar o de... Agora tem 20, Ricardo absorve 1, pouco de vida, agora tem 63... É a vez de pololeta das flores, tudo 4... Os pecos de fogo sombra estão terminando... O nível de somo de pololeta das flores diminui de 1... Ah! Até a valho de gelo, absorção... Bem-cogelante, a islubritiva... Figa-drenagem... A isso vem com a absorção... Mas qual absorção? Ricardo usa absorção... Isso também pedindo... Ficou também pedindo... Pololeta das flores... Alaus... Agora tem 64... É a vez de pololeta das flores, tudo 5... Pololeta das flores... Compra uma chata do seu prazo... Nossa! Agora vai! Vento congelante! Lotsa! Vamos! Vou fazer mega drenagem! Vamos usar popolho de gelo. Vamos usar popolho de gelo. 5.19 é muito bom. Vamos entrar aqui no castelo. Porto para a direita. O que estávamos a fazer. Sempre para a direita. Ai ganhei a menor para apanhar. Está aqui uma saída à direita. E nesta saída à direita pessoal mais um para desbloquear. Que é a borboleta das flores. Mas ficava com menos 25 moedas. Neste momento ficava com umas míseras 9 moedas. Mas já tínhamos mais um bloco desbloqueado. Já eram 6. Neste caso eram 3 desbloqueados quero dizer. E agora levá-los para cima. Esta porta à esquerda tem para desbloquear mosquitos sedentos. Que é o mais difícil de todos. Eu não vou para ele agora. Eu vou tudo para norte. Aqui eu vou para o norte. Aqui está aqui à esquerda. Que vocês estão a ouvir. Aqui num sítio cheio de moedas. Estão elas. para ver se não apanha. Apanhei. Apanhei. Apanhei as moedas. Sem apanhar. sem empenhar os coisa da vida, mas apenas sem querer está aqui mais um adversário e mais um bot para desbloquear à esquerda, qual será? Vamos ver mas antes disso temos que fazer um jogo são os gatinhos da princesa é aquele jogo que nós temos de mimar temos de conseguir aqui boas moedas pessoal, vamos a isso para nós mimarmos, já mostramos ou seja, neste caso não mostramos aqui no tutorial basicamente temos que mimar os gatos para eles ficarem contentes é um jogo visto de cima também e com F nós mimamos os gatos quando eles miam e temos de conseguir uma boa pontuação este é um jogo do do limão castelo do limão castelo do limão castelo e aí está acho que Deus quando nós estamos muito tempo sem fazer linhas já tem-se conosco e aí vou dar para a esquerda para a direita pessoal e com F vou acariciando para a esquerda para a esquerda para a esquerda para a direita para a esquerda rápido não sei como eles às vezes consideram e algumas o gás não pode estar em todos e ao mesmo tempo anda caramba não sei porque é que não deu este mas pronto já que sabe estava sempre a fazer F mas não deve ter dado poderia ter sido uma prova muito melhor poderia ter sido uma prova tão melhor ainda assim conseguimos 16 pontos que transformam-se em 16 moedas mas super úteis para nós desbloquearmos mais botes há aqui mais um bot gato arranhador eu nem vou lutar contra este gás que é outro gato não vale a pena até lutar contra ele já teríamos 4 4 bichos desbloqueados pessoal faltam dois vamos mostrar o quinto onde fica o quinto fica aqui para a direita do pastel temos aqui os votos para vencer primeiro em continuação procura a próxima parte